ZOMBIE APOCALYPSE aí na descrição ok bom vamos começar primeiramente vamos fazer o seguinte vamos vir aqui ó do lado da frente vamos colocar aqui deste lado aqui ó aqui um barril virado para cima baú em cima e baú na frente ok com isso feito coloca cerca cerca não muro aqui muro aqui ok agora aqui ó do lado da porta vamos colocar ó escada de bétua coloca a tabuleta aqui ó dos lados ok moldura ó aqui ó na diagonal com a vara de pesca e aqui o vaso ok vamos agora a próxima lista de materiais deixa-me pegar aqui ó no degrau não é no defrau é no degrau ah degrau de abeto pegar aqui a seca de volta que eu tirei sem querer vamos pegar aqui na fogueira e na pá de nadariz ok vocês vão fazer o seguinte levanta aqui ó 2 levanta aqui 2 coloca a fogueira aqui ó coloca aqui coloca coloca e junta ali e agora com a pá apaga tudo ok é só clicar com a pá com o botão direito para quem não sabe funciona ok só clicar com o botão direito que apaga bom e agora aqui com o degrau de abeto vocês vão colocar colocar nas toras que ficaram a sobrar ok bom a parte externa já está pronta agora aqui do lado de dentro vocês vão fazer o seguinte entra vamos colocar aqui no tapete de castanho e vou fazer o seguinte aqui na frente desta porta vamos colocar um dois três quatro ok aqui na frente um dois e três melhor que deste lado um e dois ok ficar este formatozinho aqui com isso feito usando as escadas da abeto vamos colocar aqui ó neste canto uma duas ok vira coloca mais uma duas e esta aqui vocês colocam assim estão a ver deste lado coloca uma duas e depois virem coloca mais uma ok com isso feito vocês vão pegar aqui no parril vamos pegar aqui no alçapão da abeto podemos pegar aqui no balto d'água vamos pegar aqui também na moldura na vara de pesca no vaso na centauria e na lanterna faltou colocar umas lanternas ali fora colocamos uma aqui uma aqui para eliminar e agora aqui uma aqui e uma aqui agora sim pelo lado de fora está tudo bom aqui dentro vocês vão fazer o seguinte aqui vocês vão colocar alçapão e levanta coloca água aqui dentro ok com isso feito deste lado aqui é o do lado da janela com a moldura com a vara de pesca assim certinha vaso com centauria lanterna aqui e agora dois barris aqui dois barris aqui alça ponta aberta aqui entre eles e em baixo ok e aqui já está praticamente tudo ok nesta visão já está praticamente tudo bom com isso feito vocês vão fazer o seguinte primeira coisa vamos pegar aqui ó vamos arrumar aqui esta parte antes de terminar a zona de coração em baixo vamos arrumar aqui ó pega tudo de volta e vocês vão fazer o seguinte ok o problema não é não ter espaço para subir é que está posicionado de forma errada ok não é de frente para a porta é de lado para a porta ok e agora sim vocês vão colocar 1,2,3 ok 1,2,3 1,2,3 1,2,3 ok coloco alça pão no meio ai sobe sobe está difícil alça pão no meio alça pão no meio alça pão no meio agora aqui ó coloca 4 aqui ó 4 ok este último não coloca coloca alça pão levanta quebra os graus de baixo pega aqui na escada de mão e podem subir ou seja vão ver que já vão conseguir subir aqui com a maior das facilidades vamos tirar estes 4 degraus aqui das pontas peraí colocar aqui vamos só ver aqui ó é vamos ver se é tirar este aqui tirar este não isto não ah já sei vamos tirar é este aqui e este aqui é tirar estes aqui ó tirar este estes aqui estes três aqui vão tirar aqui também deste lado e este aqui aqui colocam é aqui deixam assim ó é podem deixar assim ou não deixem assim deixem assim como está ok deixem assim como está é deste lado que vocês precisam de tirar ok tirar aqui deste lado e este bloco aqui ó podem até tirar estes é para ficar este lado assim e este lado liso é que vai ser importante isso bom vamos terminar a decoração aqui em baixo aqui em baixo vocês vão colocar aqui ó mais uma escada vão pegar aqui no compostor folhas de carvalho vamos pegar aqui já no vaso com o feto vamos pegar aqui também no andaime andaime no barril e no baú ok barril e baú baú lanterna por enquanto é essa lista de materiais bom aqui ao lado da escada vamos colocar o compostor duas folhas de carvalho aqui ó a lanterna não é aqui é aqui deste lado e aqui é o vaso com o feto vou abrir esta porta sobe aqui aqui deste lado vocês colocam andaime baú aqui baú em cima em cima e aqui ok deste lado vamos até tirar estes aqui também podem tirar estes aqui também para ficar tudo liso ok porque aqui vamos colocar 3 barris e mais um barril aqui na frente ok coloco a lanterna aqui e agora vou fazer o seguinte pegar aqui no painel de vidro colocar ali de volta e no quadro quadro então coloco ali o painel de vidro de volta quer dizer não sei se era de volta ou se era que estava a faltar mas enfim e aqui vocês vão colocar um quadro vão colocar aqui qualquer um acho que o creeper fica melhor procurar pronto aqui assim e agora vamos passar aqui aqui vamos passar aqui para este quartozinho aqui é só falta isto e aquela torre ali em cima bom ah faltou aqui faltou aqui uma coisa agora que eu preciso que faltou aqui uma coisa peraí gancho aqui ó o gancho armadilhado aqui ó nesta linha podem já quebrar ó estes 3 aqui ok podem já quebrar ok já quebra já deixa assim pronto para depois tirar isto aqui também podem tirar isto aqui ó meter tudo e é para depois fazermos aquela parte de trás bom 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 vamos passar aqui para o quarto do coquinho vamos ficar aqui ó na cama azul no barril o barril está aqui vamos pegar aqui ó na escada de pé do ar e na de carvalho escuro tabuleta de carvalho escuro moldoura com vou levar aqui mais uma vara de pesca aqui agora vou terminar no vaso e na planta que eu não falo o nome bom com isso feito ó chegando aqui ó virando aqui do lado esquerdo coloco aqui uma cama aqui de cada lado um barril no meio ok falta aqui uma coisa falta aqui a lanterna colocar a lanterna ali em cima da cama ó colocar a lanterna em cima da cama não em cima do barril colocar a lanterna ali deste lado vocês vão fazer o seguinte escada aqui aqui e aqui ok carvalho escuro tabuleta dois lados ok e agora aqui ó do lado esquerdo colocam moldoura com vara de pesca vaso com planta que eu não menciono o nome e vamos subir aqui para este andar bom aqui deste lado vocês vão fazer o seguinte neste lado coloco um barril aqui e um em cima ok aqui em cima tem de ficar virado para cima mesmo aqui ó tem de ficar assim e aqui assim ok este espaço é meio apertado mesmo só agora para terminarmos colocar aqui no baú no andaime e no pepino bom com o baú colocamos um baú aqui outro aqui colocamos a andaime aqui com dois pepinos agora vamos descer descer não peraí falta é que falta mais um detalhe quase que me ia esquecer outra vez do gancho portanto sim tem um gancho aqui ó aqui agora sim agora vamos descer e começar a fazer aqui esta parte aqui de trás com isto feito vocês vão fazer o seguinte aqui na escada colocar aqui um bloco abaixo e aqui o bloco vão ver só para arrumar vamos pegar aqui na porta de aberto coloca aqui pronto podemos aqui sair à vontade agora vamos pegar aqui ó no tronco de carvalho ok vamos pegar aqui no degrau vamos pegar no alçapão da Beto aqui ó aqui ó aqui na escada de carvalho vamos pegar também aqui ó na escada de Beto e e e e e e não é Beto é Beto é Beto é tabuleta Beto bom vocês vão fazer o seguinte aqui ó desta linha vocês vão pular um dois três quatro e cinco no seis vocês votam quatro um dois três quatro pula aqui ó cinco ó aqui seguindo esta linha um dois três e quatro podem colocar degrau em cima e agora aqui ó vão ver aqui estes cinco vão ver que da porta tem mais dois de cada lado vocês vão levar até lá à frente ok até aqui aqui entre estas torras de carvalho vocês colocam o alçapão coloca aqui o alçapão sobe aqui ó completa aqui com a cerca de carvalho segurando o shift para não para não ativar os alçapões aqui do lado da frente vocês vão fazer o seguinte lado direito ó virado para casa lado direito pula este e aqui vocês colocam a escada de Beto lá coloca as placas em volta e agora vocês vão fazer o seguinte pegar aqui ó vaso barril e baú por enquanto o vaso vai ficar aqui o barril vai ficar ó um barril aqui outro aqui e outro aqui vão ver desta forma e aqui deste lado vai ficar um aqui e outro aqui assim vão ver com isso feito vamos colocar aqui ó se não me engano acho que o baú aqui e um baú aqui se eu não me engano acho que é assim tem aqui um cortezinho rápido ok foi só para preencher e que estarem com água ok fiz a solução do comado barra fio obviamente que iria ter uma espécie de uma que é que esta que seria a frente iria ter uma terra ligada aqui mas eu coloquei tudo com água só porque sim mas depois fazem as marcações da forma como quiserem ok lembrando que tem de ter algum tipo de terra digamos assim um caminho ligado até aqui ok agora para aquele lado já não é preciso mas tem de ter algum caminho até aqui esta ponto ok enfim eu já já explico como é que eu fiz esta ponto ok não é nada de muito complicado ok eu acabei por na verdade eu não cortei eu gravei e perdi o arquivo acontece mas eu já vou explicar como é que fazem esta ponto ok bom aqui deste lado o bico baú está no lugar errado o baú não é aqui o baú é aqui ok neste barril que está virado para cima bom agora aqui dentro vocês vão fazer o seguinte vou colocar um quadro aqui pode ser qualquer um vamos colocar este aqui ó já tem o do creeper lá em cima colocamos este aqui aqui ó colocamos não é este é este quadro aqui ok agora aqui deste lado no quarto do coquinho vamos colocar não não é este quadro aqui aqui e agora aqui eu não me lembro quais é que eram exatamente os quadros ok então vamos colocar qualquer um ó vamos colocar este aqui e este aqui ó vamos não me lembro quais eram os quadros ficam estes dois e faltou só um detalhe vamos colocar aqui ó na escada da Beto colocar uma aqui uma aqui assim fazer o mesmo aqui e agora coloco a ponta aberta e colocamos aqui no meio agora sim está tudo terminado vou agora só me afastar um pouquinho e vou explicar como é que é feita esta ponta ok vou colocar aqui nos materiais necessários colocar aqui bloco de carvalho escada e degrau vamos colocar aqui também ó cerca portão assim vamos colocar aqui também no alçapão e na lanterna bom vocês vão fazer o seguinte vocês vão fazer o seguinte vamos vir aqui eu vou fazer aqui a ponta daqui deste lado aqui ok vou fazê-la bem aqui vamos imaginar que vocês estão ali com as escadas lá vamos mas vamos imaginar que a entrada das escadas está aqui ok outras escadas estavam aqui assim ok essas escadas estavam assim ó aqui assim e vocês vão fazer o seguinte ok um pouco perto desta casa mas não importa vamos chegar aqui e vão pular 1 2 3 3 4 5 5 é 5 no 6 coloca um bloco ok para marcar aqui deste lado para aqui pula um 6 1 2 3 4 5 6 no 7 coloca coloca aqui mais um ok aqui ó 1 2 1 2 3 4 5 6 no 7 coloca e que ele pula 1 e coloca mais um bloco ok aqui ó pula 3 e faz o mesmo deste lado aqui assim aqui e assim ok em cima coloca-me o degrau ok coloca o degrau e para terminar coloca-me aqui ó quer dizer a parte então a parte da frente vamos lembrar que esta deve é a parte da frente então a escada vai ficar aqui ó a escada vai ficar aqui ó a escada vai ficar do outro lado a escada vai ficar um pouco afundada ok vai ficar assim mesmo ok com isso feito vocês vão fazer o seguinte colocar aqui ó duas linhas de degrau do outro lado duas linhas de degrau por aqui duas de abeto ok aqui duas de abeto não alçapão de abeto o degrau está a minha de abeto por aqui duas de degrau duas de degrau e termina com duas de alçapão ok bom agora aqui ó para terminar vocês vão fazer o seguinte colocar aqui ó mais aqui ó mais dois aqui assim vou colocar aqui ó vamos ver desta forma vamos ver que vai ficar meio que ó alinhada aqui com esta com esta com estas escadas aqui e que é que é para ter um pouco mais de espaço ah 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 vai ser um pouco complicado ok o espaço um pouquinho grande ok podem até dar menos espaço aqui caso queiram podem deixar por exemplo três de espaço ok podem deixar apenas três de espaço daqui é para conseguirem pular caso vocês estejam no mar mas têm de conseguir alguma forma de conseguir chegar ali ok a não ser que vocês ou colocam fazem isto assim ó para conseguirem chegar aqui pula e conseguiu ok ou fazem isso ou então dão apenas três blocos de espaço ok bom com isso feito é só colocar aqui ó uma cerca aqui ok uma cerca aqui e aqui ó destes as vocês vão colocar duas ok coloca duas aqui coloca duas aqui coloca duas aqui duas aqui duas aqui agora com a lanterna coloca aqui em cima destes quatro assim assim e agora colocamos aqui ó o bloco aqui em baixo para servir de apoio ok isto aqui é só para servir de apoio e em cima colocam o portão de abeto ok é só chegar aqui colocar o portão de abeto coloca aqui o portão de abeto oi assim meu Deus do céu aqui a ver é assim é que a ponta é feita lembrado vocês podem dar cinco de espaço só que vão ter de fazer algum tipo de plataforma aqui na frente para vocês conseguirem chegar aqui e pular porque aqui vai ser água ok ou então dão apenas três blocos de espaço aqui ao invés de cinco mas é isso eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado e tchau tchau